Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje estou aqui com vocês para falar a respeito da Vale, trazendo a continuidade aqui de alguns vídeos que nós fizemos nos últimos meses para trazer uma revisão, já que muita gente está perguntando sobre a empresa. Antes, claro, deixa aqui o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo, dá um like, compartilhar. O que é interessante, pessoal, a gente fez, acho que esse ano, dois vídeos falando sobre Vale. Um era motivos para não investir, nós vamos dar continuidade desse vídeo aqui e eu quero responder algumas perguntas, alguns comentários que foram colocados nos comentários desses vídeos. Eu quero, antes de mais nada, pessoal, dizer que a Vale é uma boa empresa, mas que ela tem pontos negativos, como qualquer empresa. Mesmo as nossas melhores recomendações têm pontos negativos e às vezes o investidor fica muito melindrado. Nossa, estão falando mal da minha ação, da minha querida. E nada aqui é pessoal, o nosso objetivo é sempre ganhar dinheiro. A Vale é uma boa empresa, ela vai continuar crescendo, mas a gente entende que tem alternativas muito mais interessantes do que a Vale, porque o cenário mudou, o cenário que nós tivemos nos últimos 20, 30 anos para o minério e para a Vale, ele não vai se repetir nos próximos 20, 30 anos e eu vou voltar a falar sobre isso também. Então essa primeira questão aqui, que eu acho engraçado, que o pessoal comenta, Vale vai quebrar? A Vale não vai quebrar, pessoal. O fato da gente não recomendar alguma coisa não quer dizer que vai quebrar. O fato da gente recomendar a venda de alguma coisa não quer dizer que vai quebrar. O fato da gente não recomendar alguma coisa não quer dizer que ela não seja boa. A Vale é uma boa empresa, mas a questão é muito mais ligada a isso aqui. O crescimento da Vale vai ser menor, porque quando a gente olha o contexto atual, isso é o mais importante, e o contexto futuro, a gente vai perceber que o minério não vai ter o mesmo crescimento que teve nos últimos 20, 30 anos em termos de preço. E quando nós temos commodities, assim como qualquer outro produto, a gente entende que é interessante o preço subir, não o preço cair, não subir menos do que outras commodities e muito menos ficar lateralizado. E tem outra questão que é importante, que muitas vezes o investidor vai contra o que a própria empresa está dizendo. Se vocês acompanhassem a Vale como a gente acompanha, participa das reuniões, entende como funciona o mercado de minério, até porque os analistas lá estão, a profissão deles tem que ficar analisando, avaliando as coisas, vocês vão ver que mudou. Eu lembro que eu fiz um vídeo, acho que faz uns 4, 5 anos, que eu trouxe só argumentos do Setúbal, do Roberto Setúbal, quando era CEO do Itaú, dizendo por que os bancos digitais iam trazer uma grande concorrência e iam piorar os resultados dos grandes bancos. O que acabou acontecendo, os grandes bancos deixaram de ganhar dinheiro e os bancos digitais cresceram demais. Obviamente, se não existisse o Nubank, o Banco Inter, e outros bancos digitais, C6, enfim, os bancos iam estar ganhando mais dinheiro do que eles estão ganhando hoje. E eu lembro que eu tive vários comentários, o pessoal brabo, o próprio cara, o próprio dono, entre aspas, do Itaú, está dizendo o que ia acontecer, e as pessoas querem entender mais de Itaú do que o próprio CEO do Itaú, isso não existe. Então, o analista bom, o investidor bom, ele tem que escutar o que a empresa está dizendo e tem que entender o contexto todo. E isso que aconteceu nesse contexto de 20, 30 anos, não vai se repetir. Por que? A China não cresce mais 20% ao ano há quanto tempo? A China não cresce mais dois dígitos ao ano há quanto tempo? Há muito tempo. E a tendência hoje é crescer 5, 6%, tá? Ao ano, o que é bastante, mas não para dar o mesmo boom que nós tivemos dessa questão do minério aí dos últimos 20, 30 anos. O grande boom de infraestrutura já foi, o grande boom do mercado imobiliário chinês, ele já foi também, mas a Vale é uma boa empresa, vai pagar bons dividendos, mas a questão principal é essa aqui, a Vale vai crescer menos, né? Até porque o grande boom de crescimento nos próximos 15, 20 anos, classe média da China e da Índia, e o minério não é o mais beneficiário, né? A Vale está investindo mais em níquel, investindo mais em cobre, a celulose é mais interessante, vamos pegar a celulose, por exemplo, né? As pessoas vão usar mais papel higiênico, mais papel toalha, os alimentos que vêm todos eles com embalagem de papel, substituição de plástico por papel, e-commerce que é cheio de embalagem, ou seja, quando a gente fala em commodity, a tendência da celulose é muito mais interessante que a tendência do minério, né? E isso é uma coisa que o investidor deveria observar, que é o que a gente observa, sempre na intenção de ficar posicionado em coisas melhores. A Vale é boa, mas tem coisa melhor, tem empresa que vai pagar mais dividendos, tem empresa que vai crescer mais do que a Vale, tá? Aqui, outras questões interessantes, essa aqui, você disse que teremos projetos na África que aumentarão a oferta, mas a Vale também vai produzir mais. Ok, só que isso aqui joga contra a Vale, a gente tem alguns projetos na Guiné e outros países da África, inclusive tem uma empresa chinesa hoje que é uma das controladoras da Rio Tinto, que é uma das maiores mineradoras do mundo, só que o minério, o mercado de minério, ele não é fragmentado que nem o de siderurgia, então as empresas têm mais, poucas empresas aí, tem o Vale, BHP e Rio Tinto, por exemplo, praticamente mandam no mercado, tá? E já existe uma pressão muito grande da China para aumentar essa produção justamente para pressionar o preço do minério. Então a gente vai ter até o final da década grandes projetos entrando em operação na África e a própria Vale está aumentando a produção. Ela divulgou essa semana o relatório de produção e a produção está aumentando. Só que isso, se a demanda não é tão grande, joga contra o preço, né? E a China não está nem um pouco preocupada em aumentar a produção, mesmo que o preço vá cair, porque ela quer que o minério seja mais baixo, ela vai continuar usando o minério. Não na quantidade anterior, mas vai continuar usando o minério. Então isso aqui faz sentido, a Vale vai aumentar a produção, mas joga, pressiona os preços do minério ao longo dos próximos anos. Outra questão é essa aqui, o que garante que esse cenário que você falou da China crescendo menos e preço de minério mais fraco? Você não acha que é muito dono da razão? Isso aqui é outra coisa, é engraçado. De novo, pessoal, não é pessoal nada, né? Nosso objetivo é ganhar dinheiro, né? Quer ser feliz ou está certo? Quer estar certo ou ganhar dinheiro? São coisas diferentes. Então, de novo, não é nada contra a Vale, não é nada que entre em ações da Vale, mas não precisa ser o gênio da lâmpada, né, pessoal, para ver que esse cenário já está acontecendo, que foi o que eu comentei. A China vai crescer menos e o consumo, principalmente de classe média, vai ser o motor das próximas décadas. Então, o minério automaticamente não se beneficia nesse cenário. Ou seja, quem investe na Vale acreditando que o cenário vai se repetir que está jogando contra, né? Que está indo contra a tendência do que já está acontecendo e do que deve continuar acontecendo. Tanto que se a gente for olhar hoje os grandes projetos de infraestrutura do Oriente Médio, por exemplo, nem estão aqui lá na China. Outra questão interessante, o governo chinês vai estimular, aqui faltou o chapeuzinho, o governo chinês vai estimular a economia. Isso não é importante para o minério? Com certeza. Só que isso aqui é paliativo. Como eu falei, o que vai puxar é classe média. Achar que esses pacotes aí vão trazer o boom de infraestrutura, o boom de construção civil, é se enganar, pessoal. Isso não vai acontecer, né? De novo, o objetivo deles é crescer perto de 5%, 6%. Isso é um cenário que está dado e para o minério não é o cenário mais interessante do mundo. Vale uma boa empresa, sim, mas a gente entende que tem opções bem mais interessantes, como eu falei em termos de commodities, a celulose aqui é um exemplo que no nosso entendimento vai ter muito mais crescimento, vai pagar mais dividendos, vai aproveitar mais o crescimento de classe média de China e de Índia do que o próprio minério, tá? Antes da gente dar uma olhadinha aqui de como está a Vale no curto prazo, quero deixar para vocês, para quem ainda não assistiu, o nosso mini curso falando de opções. O nosso analista Alejandro fez alguns vídeos falando sobre o mercado de opções, que é bem interessante. Vai estar aqui na descrição. É só vocês preencherem ali para acessar os vídeos gratuitos, tá? E em relação ao curto prazo, né, pessoal, graficamente aqui a gente percebe que a Vale está desde os meados ali de março de 2021 lateralizados aqui nesse grande rende, né, entre R$55,00 e a casa lá dos R$85,00. E ela continua interessante com uma visão aí de médio e curto prazo, né? Para o longo prazo a gente tem que criar opções mais interessantes, mas acima aqui dos R$55,00, R$56,00, como eu comentei, é interessante ter Vale pelo menos para voltar lá para a casa dos R$85,00. Para baixo, só se ela perder os R$54,00, aqui poderia ficar mais feio, mas ainda está interessante para buscar essa recuperação até os R$85,00, tá certo? Lembrando que eu vou deixar na descrição aqui o nosso site com as informações dos nossos assinaturas, né, tem as assinaturas aqui Vitalício, Full Trader, Invista em Ações, Carteiras, tem a consultoria da Capitalizo para quem quiser um atendimento personalizado e tem acima de R$300,00, tem o relatório de performance com todos os resultados das nossas recomendações. Eu lembro que a Capitalizo tem os melhores resultados do mercado, tudo feito de maneira transparente e independente e também com melhor atendimento, por isso, no caso de dúvidas, nos chamem no ATS, é só mandar um áudio e uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais! E aí E aí Vamos lá.